Fala Nação Tricolor, vamos para mais uma notícia do São Paulo. Fortalece nosso canal, família. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Irritado, Rogério Senna não fica calado e se manifesta sobre a saída de Léo Pelé para o Vasco. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro barra lateral Léo Pelé nesta quarta-feira. O atleta foi comprado por cerca de 16 milhões, junto ao São Paulo e chega com o status de titular do gigante da colina. O defensor usará a camisa 3, na próxima temporada. Vale dizer que o Léo Pelé era titular no Tricolor Paulista e era o homem de confiança do treinador Rogério Senna. De acordo com as informações do jornalista Jorge Nicola, o treinador de São Paulo se manifestou e não gostou da saída do atleta para o Vasco. Senna contava como profissional em 2023. Pelé tem 26 anos de idade e foi revelado pelo Fluminense. Além do Tricolor Carioca, o atleta também vestiu a camisa do Londrina. Foi emprestado pelo Flu em 2016. Chegou no São Paulo em 2019 e foi titular em boa parte do tempo. Tudo parecia correr bem na reformulação do São Paulo. No entanto, a última negociação feita pelo clube não agradou em nada o técnico Rogério Senna. Com a venda do zagueiro Léo Pelé para o Vasco, deixou o São Paulo praticamente sem defensores para o início de 2023. O único zagueiro à disposição na pré-temporada vem sendo o Ferraresi, já que a Arboleda continua de férias por conta da sua participação na Copa do Mundo. Outro argumento usado por Rogério Senna foi o fato do São Paulo ter perdido um jogador para um clube que será seu rival no próximo campeonato brasileiro. Após dois anos na Série B, o Vasco subiu e disputará o Brasileirão, assim como o São Paulo. De 0 a 10, qual era a importância do zagueiro Léo Pelé para o São Paulo? Deixe nos comentários. Comente também o que você acha sobre a venda do zagueiro. Você São Paulino de coração, não esqueça de deixar o seu like, fortalece muito nosso canal do Tricolor. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do São Paulo.